Fala galera, tudo tranquilo? Fernando falando. E galera, nesse vídeo de hoje do Chá das Ideias a gente vai comentar sobre o nosso trabalho no Panamericano. Bom, tem muita coisa para falar para vocês sobre como é o Panamericano, como é o dia a dia do nosso trabalho, o que a gente tem feito. E assim, eu acho bem interessante que é uma experiência única, uma experiência que a gente está tendo, que assim, eu nunca tive antes uma experiência como essa, de trabalhar como voluntário em jogos assim, do estilo de Panamericano. Mas assim, é muito legal, eu estou gostando demais. Eu vou falar um pouco do meu trabalho, depois eu vim falar um pouco do trabalho dela. Então, o meu trabalho é fazer as credenciais. E essa aqui é a credencial da Vivi, que eu ajudei a fazer. Na credencial dela tem algumas informações que quem é do Pan, sabe exatamente o que está acontecendo aqui. Apesar da pessoa que olha assim, não entende muita coisa, mas eu sei que tipo, OC é Operational Crew, é Operações, TP é Inglaterra Transporte, aqui são os lugares que ela pode entrar e aqui é o nível de acesso que ela tem. Mas enfim, vou comentar como é que é o meu dia a dia de trabalho. Vou dizer para vocês como é que é. Eu tenho dois lugares que eu trabalho. Eu trabalho na UDAC, que é o Centro de Acreditação e Uniforme do Pan. E estou trabalhando também na York University, onde são os jogos de atletismo, as provas de atletismo. Então assim, antes eu estava trabalhando na UDAC, até antes de começar os jogos, porque eu tinha que preparar todas as credenciais. Não eu sozinho, óbvio. Muita gente prepara um credencial. São um total 72 mil credenciais, mais ou menos, para ser produzidas. Tanto para voluntários, quanto para pessoas que vão trabalhar pagos, assim, são contractors que a gente fala, né? Pessoas que trabalham diretamente recebendo por estar no PAN, né? Então assim, é muito legal, muito motivante, assim, você chega lá. E na UDAC, eu vou comentar para vocês como é que é a UDAC e como é que está sendo o meu trabalho agora na York University. Na UDAC, o meu trabalho era fazer a laminação da credencial, era chegar, fazer a observação, fazer o check-in, que é ver toda a documentação das pessoas, tirar foto, fazia toda essa, toda essa rotation, todos os roles, né? Que a gente fala. Então assim, é legal porque vêm pessoas voluntárias e pessoas que trabalham no PAN, de todo tipo de, todo tipo de gente aparece lá, né? Aparece brasileiro, aparece canadense, aparece equatoriano, venezolano, então a gente fica conversando, batendo papo e, assim, é legal que você vê todo tipo de documento, né? Então vem de todos os lugares, né? E assim, tem muita gente de Quebec, é muito interessante essa parte de Quebec. Aqui no Canadá, como vocês sabem, eu falo inglês e francês, né? Então assim, o interessante é que algumas vezes chegavam os ônibus das pessoas de Quebec. Então assim, parte deles, a maioria falava inglês, né? Bem legal isso, mas alguns não falavam inglês, só falavam francês, né? E eu achei bem interessante um caso que aconteceu lá quando eu estava trabalhando, chegou um, um cara que falou assim, ah, eu falo francês, tipo... Aí a menina que estava atendendo, que não era eu, a menina que estava atendendo ele, falou assim, ah, não, você fala inglês? Ele falou, não, eu não falo inglês, eu falo francês. Ah, então eu vou ver se alguém fala francês com você, eu vou procurar alguém que fala francês. E foi procurar uma pessoa que falasse francês com ele, né? E não achou ninguém, ninguém falava francês ali na UDAC, naquele momento, porque sempre tem alguém que fala francês, né? E naquele momento não tinha ninguém. E foi uma confusão, e ele falou, olha, eu até entendo alguma coisa de inglês, mas eu não sei falar inglês, eu quero falar alguém que fale francês comigo. E demorou um tempão, foi uma confusão, mas conseguiram achar alguém que falava francês pra falar com ele. Mas isso, eu fiquei surpreso com isso, porque, cara, estamos no Canadá, então assim, na minha cabeça, quando eu estava no Brasil, eu pensava, né, que aqui no Canadá as pessoas, a maioria das pessoas falavam as duas línguas, né, mas não. Aqui as pessoas falam inglês e outras falam francês, assim, muita gente não sabe falar francês aqui, isso me surpreendeu bastante. Mas enfim, e são vários casos que acontecem, as pessoas chegam lá e mostram, então, você tem que ver se a documentação da pessoa está certa e tal, mas é muito divertido, é bem interessante. Eu trabalho lá, mais ou menos, por seis horas diárias. São dois shifts diários de, mais ou menos, oito e meia da manhã até as três, e das três até as nove. E, assim, muito interessante, aprendi demais lá. Eu gostei muito, treinei muito meu inglês, mas tive que resolver muitos problemas que eu não sabia, que tive que aprender na hora e me virar para resolver. E, assim, não sou pago para fazer, sou voluntário, mas eu ganho muito, ganhei muito em experiência, em experiência canadense, assim, achei bem interessante. E depois disso, né, na York University, que é a parte de atletismo, que tinha a parte também, um pessoalzinho que trabalhava na acreditação lá, que é para dar, que o trabalho lá é para dar a credencial emergencial, né, uma credencial que seja de emergência, ou uma credencial de passe diário. Por exemplo, se aconteceu algum problema que alguém tem que ir para lá e não tem uma credencial, eles vão até o meu setor, a gente cria credencial na hora para eles, para eles poderem ter o acesso necessário para resolver algum tipo de problema ou alguma coisa assim. Então, assim, é muito interessante ir lá, tipo, não tem, como, assim, como são casos emergenciais, eu não tenho tanto trabalho, então sobra um tempo para eu ver as provas de atletismo, então é bem interessante. Vou mostrar para vocês aí algumas fotos, né, que eu tirei lá. É muito interessante, eu estou gostando bastante, é bem mais cansativo ir para lá porque a York University é muito longe de onde está, de downtown, né. Os venues daqui no Pan são muito afastados. Então, assim, a Vivida eu só acho que ela trabalhou em uma exhibition, que é bem perto aqui de casa, mas no meu caso eu fui para lá na York Universal, no norte, né. Mas, assim, no total, assim, estou achando bem interessante, estou gostando muito. Valeu mesmo, muito bom. Agora a Vivida vai contar um pouco do trabalho dela para vocês, para vocês terem ideia mais ou menos como é que é o trabalho dela. Vai lá, Vivida, como é que é o seu trabalho? Bom, meio como o Nando falou, ele é na exhibition. Eu achei no primeiro momento que eles não iam me chamar para participar, porque meu inglês não estava lá essas grandes coisas quando eu fiz a entrevista com eles. Mas me chamaram e, para minha surpresa, eles me chamaram e me colocaram para cuidar das estatísticas. Então, qual que é o meu trabalho lá no Venom? Ou eu falo para a pessoa quem fez o gol, como é que fez o gol, quem tomou falta, quem tomou cartão amarelo, quem tomou cartão vermelho, quem ganhou dois minutos. Porque eu faço parte do time de handball. Na minha equipe, eu acho que são 12 pessoas. A gente é dividido em dois turnos, uma galera que cobre os jogos da manhã e uma galera que cobre os jogos à noite. É divertido. Por minha sorte, por meu azar, eu não sei, eu tenho brasileiros na minha equipe, então tem horas que eu estou ouvindo alguém narrando o jogo para mim em inglês, e tem horas que eu tenho gente narrando o jogo em inglês para mim. Em português. Em português e em inglês. E, às vezes, ao mesmo tempo. Tipo, eu tenho uma pessoa sentada à minha esquerda falando inglês, e uma pessoa sentada à minha direita falando português comigo. Então, isso é um pouquinho, às vezes, um desafio, assim, para o meu cérebro. Meu schedule vai terminar agora sábado, com as medalhas dos homens. Mas é divertido, é legal, eles dão lanchinho, lanchinho até que não é ruim. A Coca-Cola deve estar patrocinando o evento, então sempre tem Coca narando para a gente. É, isso é verdade. Coca. Ali no exhibition, eu quero ver se eu já mostro aqui para vocês umas fotos, tem vários estandes, porque ali tem um espaço muito grande. Então, você tem um estande gigante da Chevrolet, que você tem atividades para fazer. Você tem estande da Siemens, você tem estande da própria Coca, do Sibic. Sim, se alguém perceber, eu estou rouca, mas eu estou rouca porque eu ando gritando durante o jogo. Vocês têm que entender que tem uma torcida atrás de mim gritando. Tem um juiz apitando e eu preciso que a pessoa do meu lado entenda o que eu estou falando. Então, a minha voz, ela está assim, tipo, desaparecendo. Mas é divertido, você treina muito em inglês. Eu acho que agora eu estou falando o nome dos melhores do que antes, principalmente. E é legal, assim, é motivador, assim. Sempre está ganhando alguma coisa porque você está participando. As pessoas te respeitam, te olham assim, caraca, você é voluntário, que legal. Poxa, você está ajudando isso. Então, assim, é bacana, assim. Sem contar que eu estou acompanhando jogos de handball, tanto masculino e feminino. Acho que depois que o maior legado, assim, que o Pan vai deixar para mim, pelo menos, eu acho que eu estou entendendo muito melhor um jogo de handball e, a partir de agora, provavelmente eu começo a acompanhar jogos de handball. Provavelmente o campeonato europeu, porque no Brasil a gente acaba não assistindo muito, não tem esse costume de assistir. Canadá não tem time, desculpa aí, gente. Canadá não tem time, nem Estados Unidos. O time deles é fraquinho, coitado. Tomaram uma coça do Brasil. Mas os times brasileiros são muito bons, obrigada. As meninas foram campeãs, agora, do Mundial. E, poxa, está valendo muito a pena, assim, acompanhar o jogo delas. É muito legal, assim. Então, é isso. Esse é o meu trabalho no pó. Dizer quem fez quantos gols. Bom, pessoal. Então, é isso. Esse é o nosso trabalho no Pan. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham curtido também as fotos que a gente mostrou para vocês aí. É bem interessante. E a gente meio que encerra aqui nossos vídeos do Pan Americano. O Pan já vai encerrar agora esse sábado. Então, a gente não vai mais mostrar vídeos do Pan. Só uma curiosidade. Essa semana estava rolando um e-mail de quem queria participar da cerimônia de encerramento. Todos os voluntários, os 23 mil voluntários, receberam um e-mail dizendo que somente mil iriam participar da cerimônia de encerramento. Com o show do Fifth Cent e da Rihuana Ryder. E... Nós nos cadastramos para aí, mas, infelizmente, a gente não está entre os mil selecionados. Então, a gente não vai ter dessa vez vídeo de encerramento. É bom, pessoal. Então, a gente não vai mais fazer os vídeos do Pan, justamente porque a gente também não vai participar também da cerimônia de encerramento. Mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido o que a gente gostou do Pan. Foi bem legal. Gostamos muito. Ficamos muito felizes pela oportunidade de ter participado. Esperamos que no Brasil, ano que vem, as Olimpíadas, seja tão bom ou melhor quanto foi aqui. Não sei se nós vamos estar no Brasil nessa época para acompanhar de perto, mas... A gente vai estar torcendo aqui do Canadá, de longe, para o Brasil. É... Então é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado os nossos dias no Pan. Obrigado por ter acompanhado a gente no nosso canal. E... Até mais. Falou. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. Beijos.